Bitter. Fala. Se o papai... Se ele estivesse vivo, nunca teríamos passado por isso. Ou ele morreria de vergonha. Tenho certeza que ele está em paz. Longe da mamãe. A CIDADE NO BRASIL Papai? Bom dia, querida. Dormiu no escritório? O que aconteceu? Nada, filha. Por que não dormiu no seu quarto? Aconteceu alguma coisa ruim com a senhora Bitter? Não. Brigaram por causa do que aconteceu ontem com o pai do Nihat? Não brigamos. Eu saí para tomar ar fresco e fui para o escritório para fazer umas coisas. Mas eu acabei dormindo. Apenas isso. Eu dormi. Deve estar dolorido por ter dormido lá. Não, está tudo bem, filho. Serviremos o café da manhã no jardim. Que bom. Bom dia. Bom dia. Acordou cedo. Acontece que eu sempre acordo cedo. Outra coisa que aprendi sobre você. É, e assim vamos nos conhecendo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu acabei dormindo no escritório. Ah, entendi. Bom dia, querido. Bom dia. Estão preparando o café da manhã no jardim. É mesmo? Que bom. Vou ver. Eu vou tomar um banho e eu já desço. Está bem, querido. Tchau. Tchau. Tchau.